O podcast Lá Onde Eu Moro, é verdade, são entrevistas com moradores de diferentes bairros que vão contar sobre as características do bairro, sua relação com o bairro, os lugares que ele frequenta, enfim, a vida ordinária e real das pessoas. Então, nada mais é do que uma conversa sobre o que a gente faz e onde a gente mora. Bem, os entrevistados foram incríveis. Bruna Luiz contando sobre a vida no bairro do Paraíso. Depois fizemos o Chico Felitti falando sobre Santa Cecília. Depois veio a Lorelai Fox falando sobre a MOC, que foi maravilhoso. Depois veio a Nathalie Neri e contou sua relação com o Higienópolis, seu cachorro, Robson. Uma história incrível, vai ser awesome. Eu sou povão, eu sou meio simples, então eu gosto, assim, esse poço que eu vou, que é o Poço do Paraíso, que é bem ali da Vergueiro, que começa a Paulista, que é um poço que tem o açaí e tem o negócio de temaki e ainda tem cerveja. Pra mim, porra, fechou. Tem coisa pra cacete. Amigos e os fãs. Vem, tira foto. Maravilhoso. Mas é que as pessoas não esperam me encontrar num posto, né? Mas isso é incrível. É muito engraçado. Todo mundo acha que é brilho, que é glamour. E eu, várias vezes, tô sentado no meio fio do posto, bando uma cervejinha bem quietinha na minha, tranquilo com meus amigos também. E eu, várias vezes, tô sentado no meio fio do posto, bando uma cervejinha bem quietinha na minha, tranquilo com meus amigos também. Música 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 Música